Música Fala galera, 1018Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada Galerinha, primeiramente aí se for possível deixa aquele like maroto aí que ajuda demais o nosso vídeo de canal Se não for inscrito no canal, está chegando hoje aí ó, se inscreva, ative o sininho que temos muitas séries aqui no canal Temos MyClub, Masterliga, Rumo ao Estrelato, tutoriais, lives e muito mais aqui para vocês galera Então se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, falem do nosso canal aí para os seus amigos Que quem sabe eles possam também gostar do nosso humilde canal, beleza? Então hoje galera, nosso vídeo aqui, nossa série de Rumo ao Estrelato, de MyClub galera Estamos aqui no MyClub Vou mostrar aqui nosso time para a galera aí que não está conseguindo ter tempo de acompanhar nossas lives Esse daqui é o nosso time galera, estamos com o Thay Stegen no gol Na zaga, Maldini, Piquet, lateral esquerda, Mendes, lateral direita, Hugo Volante, Kante, B de ligação, Pogba, meio atacante, Kroos e ataque, Messi, Mbappé e Gerrit, Bale galera Nosso banco aqui, bola branca porque o nosso técnico não aguenta Nosso técnico tem a força pequena Aí temos aqui ó, Paquetá, Sanches, Vanaken, Koke, Otamendi, Hansic, André e entre outros Company e muito mais Mas infelizmente não dá para colocar no banco porque o nosso técnico não aguenta galera Eu ia trazer para vocês aí o terceiro jogo da Copa do Desafio Online Faltava um jogo só Aí ontem eu estava em live, a galera pediu para fazer, pediu para fazer, pediu para fazer Eu fiz, já fui campeão, então não tem mais como fazer a Copa do Desafio Online porque já fica chato né Então, vamos aqui ao jogo da divisão, vamos ver como nós estamos aqui na PES League semanal Na PES League semanal estamos aqui em Segundo colocado, nosso recorde de pontos foi 271 E aqui 363, isso aqui conseguimos em live, já caímos um pouquinho né De pontuação, não temos mais 271, mas ali fica o recorde Ali estava jogando divisões sim, né, para farmar um GPzinho E agora vamos aqui, partida por ranking galera Então é isso aí, vamos dar uma cortada aqui no vídeo para não ficar muito grande galera É galera, achamos aqui o José e as Rodrigues galera 470 pontos, 2A Sergipe, Nossa Senhora do Socorro Tem 9 pontos semanais, nós temos 90 e poucos Vamos lá galera, ele também é flamenguista Vamos aqui ver o time dele, o time dele tem ali Neymar, Pericite, Roberto Firmino, Kondobia, Samson, Ponzio, Rodrigo Caio, Kompany, Hector, Larsen e Buffon galera Vamos ver aqui, a gente não tem o que mexer né, porque a gente não tem banco Como eu avisei no começo do vídeo, o nosso técnico não aguenta Então galera, nós vamos a campo assim, tem Stegen no gol Na zaga Piquet e Maldini, lateral direita Hugo, lateral esquerda Mendy Volante Kanté, meia de ligação Pogba, meia atacante Kroos, ataque Bale, Mbappé e Lionel Messi galera Então galera, chega de enrolação, é isso aí e vamos para o jogo galera É galera, estamos aqui no Maracanã Para Flamengo e DR18 Gamer Como é que é o nome do amigo aí, esqueci a ideia dele José Rodrigues vs DR18 Gamer, rolou o Merlão Nós somos o Flamengo de branco, já conseguimos recuperar a bola ali Gareth Bale, para Hugo, Hugo carrega a bola Tocou, Bale, tem liberdade Mbappé, Bale passou para Bale Linda bola para o Gareth Bale Gareth Bale tem liberdade ali, levou dentro, já foi Gareth Bale, cruzamento, Buffon Tirou dali, sobrou, Pogbao, perdeu a bola Lindo passe, Piquet ali, Bale, fica para fora Caraca, peraí, deixa eu botar meu controle aqui para carregar Porque, bem perigoso, no meio de uma Partido que eu estou indo acabar aí Tinha cancelado já para o Bale, para o Piquet dar aquele chutão Mas ele não cancelou Mas a Maris que veio para o bem Messi, nossa Messi, que passe foi esse meu filho Que passe foi esse Messi, vamos Calma Hugo, calma Calma, isso Boa Calma, volta Ninguém Vamos Pogbao Boa, vamos cross Como que é nóis E linda a bola ali, Perisic impedido Posição irregular De Perisic Lamendi bate para frente lá procurando Mbappé Mbappé tenta dar uma casquinha ali, não consegue Neymar, Roberto Firmino Samson Bolão para o Perisic Batou Tem esse tag, hein Vai deixar sair não, Hugo Deixa sair não Boa, Hugo Boa, Hugo Lindo passe para o Gareth Bale Bale cortou Lindo Linda jogada de Bale Cross Mbappé Para Cross Foi errado ali Perisic Firmino Mendy recupera Piquet Cross Pogbao Messi Cross Pantava o passe Zaga do amigo ali Muito fechada Boa Canter recuperou Mas a bola continua com ele Pogbao Linda roubada de bola De Pogbao da massa Pogbao Pogbao Tocou embaixo O Mbappé Ele não perdoa 1x0 Vai para ele Ataques Hugo Atei Stegen Canter E vem Tiro do adversário Para frente Tiro de meta Calma lá Tiro para nosso amigo Vamos ter calma Tem Stegen Bica para frente Procurando lá Benzema Benzema não Mbappé 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 Hugo Pogbao Pogbao ali para Mbappé Mbappé para o Messi Messi corta para dentro Linda jogada de Messi Corta para fora Já ficou Cruza para a área Foi para o Benzema Um jogadaça de Lionel Messi Pareceu que colocou com a mão Ali para o Bale Dois Tá gente Zero para o adversário Cantê Bale Mbappé Cantê Continuou com o Cantê É brigador Lionel Messi Cross Molão Lionel Messi Tenta aqui de cabeça Falta Ele tentou dar a vantagem ali Mas não conseguiu Falta daí Vamos ver aqui O que a gente pode fazer Vamos bater no canto do goleiro ali Porque ele Ele vai controlar o goleiro mesmo Eita ferro Meu irmão Que pancada De Tony Cross na trave Sai jogando ali com o Larsen Larsen levou Messi recuperou Vai que atua Messi Rodrigo Caio Tá Larsen Bolão ali para Perissite Marmendi tá ali Pogbão Messi Dominou Benzema Passou ali o Gareth Bale Ele já mandou Hugo Só dá Só dá DR no jogo Cantê Mbappé Messi Perdeu a bola ali Tentou proteger Não conseguiu Perissite Lindo lançamento ali Para o Firmino Marmaldini Tá absoluto na jogada Ele Recua de cabeça Para o Tess Tag Que já sai jogando ali Com o Mbappé Mbappé Tony Cross Cross Para Bale Se embolou ali Vamos Messi Vamos Pogba Até o fim Pogba Vamos Camper Vamos Maldini Linda jogada É o gol Do José Adminui a diferença Pogba Lindo lançamento Para Mbappé Sobrou Cross Opa Opa Que é isso Seu juiz O senhor Não deu Porque não quis Ladrão Não deu Porque não quis Vamos lá As derra Continuando Ataque Cruzamento Camper Ah Agora o senhor Deu Isso foi Menos falta Do que a outra Que foi pênalti Vamos ver Se teu efeito É bom Cross Vamos ver Se teu efeito É bom Cross Não é tão bom Vamos lá 42 minutos 2 para o DR 1 para o José Vamos pôr Um Pogba Vamos inventar de tomar o gol do empate não Vamos inventar de tomar o gol do empate não Isso Vamos tentar ampliar essa vantagem Vamos tentar ampliar no primeiro tempo mesmo Vamos tentar ampliar no mesmo tempo mesmo Eita ferro Pega Gizde1 já cresce Já passou e fiz o primeiro tempo 1 para o José O técnico dele é o Pepe Guardiola 2 para o DR Nosso técnico é o Boek Nós não temos em que mexer Ele está mexendo Porque ele tem banco Não sei o que ele vai fazer Não sei o que ele vai fazer Não sei o que ele vai fazer Mas não nos interessa A gente tem que entrar focado Para tentar garantir essa vitória E é isso aí Vamos para o segundo tempo Galera E rolou o melão do segundo tempo Galera 2 para a gente 1 para o adversário Recuou ali de cabeça Para Buffon Juiz que não quis nos dar um pênalti no primeiro tempo Pênalti claro Em cima de Tony Kroos Lance que até de repente Vereceu um cartãozinho para Buffon Vamos lá Nós abrimos a vantagem 2 a 0 Ele já correu atrás e diminuiu Piquei recuperou Kanté Boa Mbappé Bale Mbappé Para o Bale Já levou Aquela porradinha que ele tomou ali atrás Atrapalhou O japonês não quis dar a falta Tentou dar uma vantagem ali que não existiu Já é a segunda vez que o juiz prejudica A gente está querendo favorecer o time do adversário Vamos Aldine Vamos Kroos Vamos Kanté Vamos Kanté Kanté é o monstro Tentou a jogada ali em Mbappé Não conseguiu Voltou Boa Vamos Boa Bale Oi Bennett Pênalti Foi pênalti Foi pênalti Ah mano Foi falta O juizão deu falta ali Não sei se ele vai controlar o goleiro Tivemos duas faltas Na primeira ele controlou o goleiro Na segunda não Agora eu não sei se eu bato no canto dele Se ele controlar o goleiro e eu bater no canto dele É meio gol É claro Não sei se eu bato no canto da barreira Se ele não controlar o goleiro também E nós acertarmos a força ali Messi Ele colocou O Kompany ali atrás Vamos lá Lionel Messi para a cobrança da falta Bateu Lionel Messi No ângulo de Bufão Um golaço de falta Esse é o bichão mesmo hein doido Galera que ainda não assistiu aí Temos um tutorial de falta aí no canal também Ensinando todas as formas Possíveis e impossíveis De vocês bater falta Aí no PR19 Offline Online Para enganar seu adversário no online No offline também Eu mesmo fui jogar a Copa Kinoflex Kinoflex Fiz um golaço de falta Enganando o adversário Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Kroos Boa Aqui Ai Quase Vamos lá Vamos Bolão ali para o Neymar Neymar leva no fundo Driblou Hugo foi em cima Não conseguiu Cruzamento Piquetira Kroos Pogba Pogba já joga ali para o Messi Messi um lançamento Para Mbappé Opa Falta lá no Messi Falta lá no Messi Mendy Lança lá para Mbappé Que dá uma casquinha para o Lionel Messi Driblou de corpo Já ficou ali o Kroos Passou Mbappé Recuperou ali Bateu nele Bufão Tocou aqui Sabia que ele ia fazer isso Gerrit Bay Está aqui Sabia que ele ia tentar o passe ali Já marcamos Ficou fácil Aí Gerrit Bay Não perdoa Quatro UDR Dois para o José Mbappé Pogba 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 Messi Já foi Já levou Já teve falta em cima dele Mas a gente não dá Messi bateu Kante Mbappé Almoço passa ali Tocou 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 Bateu Testegue é o nome dele Boa Pogba Messi Mbappé Para o Messi Linda jogada Messi tem liberdade É do jeito que ele gosta Cortou para dentro Bateu Buf Um defesaça O Únzio Ganhou ali Cruzamento Mbappé Parou para ali Almoço Perdeu Errou Eu acho que nem o Messi Acreditou que o Mbappé Ia tocar essa bola Vamos Boa Vamos Linda bola Linda bola Linda bola Cross Mata Mata Saiu um peidinho Boa Pogba Mbappé Ponziu Tocou ali Boa Kante Vamos Messi Vamos Para o Messi Mendy Fica aqui na marcação Linda jogada Cruzamento Impedido Impedido Muito Impedido Vamos lá Tem Stegen Para frente Sempre procurando Mbappé Para de cabeça ali Mas a bola não chega em Gareth Bale Sobrou ali É contigo Piquet Boa 89 A gente vai dar os acréscimos agora Boa Quase que passa E fim De jogo 4 O DR O Jonas Acho que é O Jonas Acho que é isso Parabéns aí meu amigo Joga muito O jogo definiu no detalhe Aquele Aquele quarto gol Foi o quarto? Acho que foi o quarto gol Que deu mole para o Bale Definiu o jogo Aí Ficou difícil Mas joga muito meu amigo Parabéns aí Continue assim com a sua honestidade Que você vai longe Sem lag Não botou lag Não derrubou Não fez nada Parabéns meu amigo Parabéns É Vamos ver aqui Ganhamos pouco ponto Porque ele tem pouco ponto semanal Vamos ver quantos pontos semanais nós ganhamos Ganhamos 8 pontinhos Vamos para 105 pontos semanais Valeu José Rodrigues Joga muito meu amigo Então vamos ver aqui 7.260 GP Primeira vitória do dia Um olheirozinho ali E Foi isso Renovar aqui com o Kantê Espero que tenham gostado do vídeo galera Se gostaram deixa aquele like maroto Puder compartilha o vídeo aí com os amigos de vocês Grupo de zap Grupo de facebook Que nos ajuda demais Se não for inscrito no canal Gostou do conteúdo Foram acompanhar? Se inscreva Ative o sininho Tem rumo ao estrelato Masterliga Lives E muito mais aqui no canal também Então Um abração para todos vocês E tchau tchau galera Fui Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho